Estamos aqui na Câmara de Vereadores, hoje para saber então mais informações sobre o concurso público para a contratação de dois funcionários para trabalharem aqui na Câmara Municipal. Para falar mais sobre esse assunto, ao meu lado, o presidente da Câmara, conhecido como Tubarão, aqui no nosso município de Coniza. Vereador, como é que está o andamento desse concurso público aqui na Câmara de Vereadores? Está indo correto, foi aberta as inscrições nas datas previstas. E hoje encerra os inscritos a comprovação de pagamento para aqueles que não aparecem o nome na lista, que procurem a CPI no site e que mandem o seu comprovante para estar incluindo o seu nome no dia da prova. E é um número que nós esperávamos, uma quantia de inscritos, surpreendemos, não pela quantidade que esperávamos, mas pelo mínimo de inscritos, né? Então, seja bem-vindo aquele que for concluído a sua nota e que vai ser aprovado. Então, que seja bem-vindo nesta Casa de Lei para nós estar tomando o início de novos trabalhos. Já tem a data prevista mesmo, já foi confirmada a data, qual o local da realização dessa prova? A data é o dia 22 agora de março e o local da prova é no Colégio Bom Jesus, na sala 1, 2 e a 3. Que compareça lá com seus munidos de documentos, né? E o horário é na parte da manhã, acho que é 7 horas, parece. O encerramento é hoje, é a data de hoje, então. E hoje encerra 11 do 3, né? É o prazo para você estar se regularizando essa situação. Legenda Adriana Zanotto